Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, tudo a mil maravilhas para todos que são inscritos aqui no meu canal, que curtem meus vídeos, que compartilham, tá gente? Eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês e até mesmo aquelas pessoas que não curtem os meus vídeos, porque eu estou sendo o centro das atenções de qualquer maneira, gostando ou não gostando, tá bom? Beijos igualmente para todos aqueles que gostam e aqueles que não gostam, tá bom? Então hoje eu vim falar mais uma vez da queridíssima Eudora, que eu estou amando conhecer a Eudora, que são perfumes de extremamente qualidade, extrema, são excelentes. Eu estou encantado até agora com todos da linha da Eudora, que eu tive o prazer de experimentar, tá bom? E hoje eu vim falar para vocês de um perfume masculino, que é o Clube 6 VIP. Eu tenho aqui no meu canal do Clube 6, que é o do vidro branco, que eu achei ele muito, muito gostoso. E hoje eu vim falar do Clube 6 VIP, que é o do vidrinho azul, tá bom gente? Então esse daqui não tem muitas notas, eu não vou ficar enrolando vocês muito tempo, porque ele é pif, pap e puf. É daquele que não tem muita lorota, muita história para contar. Ele é muito rápido, é uma resenha rápida e direta ao ponto, tá bom? Então eu vou dizer as notas de saída e o que eu achei do Clube 6 VIP da Eudora. A nota de saída dele tem pimenta preta, a nota de coração tem couro e a nota de fundo tem notas amadeiradas. Então gente, ele é o típico perfume masculino. Contém o que? Isso mesmo, notas amadeiradas. Ele não fugiu tanto daquela coisa, ele não procurou ser mais exótico, não procurou ser mais diferente, não procurou diferenciar tanto. Eu acho que foi um perfume feito realmente para agradar os meninos, porque ele é um perfume que agrada. Ele é um perfume comum dentro da perfumaria masculina, por conter notas amadeiradas. O que eu senti muito nele, a saída dele é muito apimentada, eu senti cheiro de pimenta do reino. Gente, é até engraçado dizer isso, né? Mas ele tem uma nota de saída muito impactante, que a pimenta me remeteu muito a cheiro de pimenta do reino. Que por sinal, eu adoro, minha comida tem que ser carregada na pimenta do reino. Então eu senti muito aquele cheiro de pimenta do reino. Logo em seguida vem o couro. Gente, vocês sabem que couro é uma nota que rouba muito. A cena de um perfume onde tem couro, o couro agarra e diz, é meu esse território e sai daqui o resto das notas, que aqui é meu e ninguém tasca. E realmente, o couro, depois que tem aquela saída pimentada, que me lembrou pimenta do reino, entra o couro, mas o couro vem agressivo, ele agride. Mas aí, quem vem para lutar com couro? Vem as notas amadeiradas e, ó, dão de frente com o couro e se engloba, se enrosca. Eles se colidem de uma tal forma que o couro consegue, a madeira consegue cobrir a nota de couro que é intensa nesse perfume. E fica aquela coisa meio terrosa, aquela saída apimentada, que entra o couro, que dá aquela coisa que me lembra fetiche. E entra as notas amadeiradas, que são muito predominantes em perfume masculino, que tá entendendo? A nota amadeirada vem e cobre o couro, deixa ele terroso, deixa ele muito cara de machão, aquele perfume que é de macho escroto mesmo, gente. É um perfume poderoso nesse sentido, tá? Ele é um amadeirado que tem uma pitada apimentada e vem a nota de couro. Ele é muito assim, eu achei até um pouco, ai, eu não sei nem dizer pra vocês, mas ele é impactante. Ele é, eu não consegui descrever muito bem ele assim nessa parte. Ele, pra mim, acaba, as notas amadeiradas acabam cobrindo o couro, mas ao mesmo tempo ele fica picante. Gente, assim, eu compraria? Eu não sei. Apesar de eu ter gostado muito, mas pra mim já é muito básico, muito normal essa nota de couro, com madeira. É uma coisa muito combinadinha, sabe? Que deixa o perfume muito igual. Mas se ele é ruim, não. Como todos da linha Eudora, ele tem a pegada dele, né, gente? Que é essa coisa mais amadeirada, puxando pro couro. Então, mas eu, como eu não tô muito nessa vibe amadeirada, eu não compraria. Mas vocês, meninos, que tem, que gostam dessa pegada que lembra couro, notas amadeiradas, aquela saída de pimenta, se joguem. Porque esse perfume é excelente pras pessoas que gostam dessas notas. Agora, como ele tem essas notas intensas, ele fixou super bem na minha pele, gente. Tá aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, tá aqui minha amostrinha. Ele fixou super bem na minha pele, cerca de seis horas. Ele fixou bem, eu gostei. Seis horas. E ele projetou por quatro horas. Mas era aquele cheiro intenso de madeira molhada, com couro. É isso que ficou. Ele me agoniou um pouco por isso, porque eu não tô mais nessa vibe amadeirada. Mas pra quem gosta e quem quer marcar presença, Clube 6 VIP da Eudora faz muito bem o seu dever de casa. Ele segura, pelo menos na minha pele, por seis horas. Projetou por quatro horas. E é aquele perfume intenso, onde se engloba, se mistura couro e madeira. Tá bom, gente? Então é isso que eu tenho essa resenha hoje a falar do Clube 6 VIP da Eudora. Eu gostei, mas eu não compraria pra mim. Não que ele não tenha me agradado. Ele agradou, só que não estou nessa vibe amadeirado. Perfume com couro. Isso já, tá entendendo? Não desce mais pra mim. Mas pra vocês que gostam, vale super a pena. Não tenham medo. Se joguem. Ou então, procurem a sua revendedora Eudora e peça sua amostra e teste em você. Pra vocês que gostam dessas notas que tem esse perfume. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.